Boa tarde, senhor presidente Almir Vieira, boa tarde aos senhores vereadores, todos que acompanham nós aí na plenária e também pela TV Legislativa. Eu não estive no local, mas minha equipe de gabinete me passou as informações sobre uma visita no ESF Odilon de Caetano. E passaram uma demanda lá, e o pessoal do gabinete é bom, esse pessoal do gabinete é muito bom. Eu acho que eu até tenho as fotos ali, né, Odilon, lá, né? São dois ESF que atendem nesse mesmo local, são duas equipes de profissionais trabalhando num único local para oferecer a atenção básica à comunidade. Ao visitar a estrutura, eles disseram para mim que tem muita dificuldade lá, principalmente com horário de ônibus. Horário de ônibus é muito ruim, principalmente os moradores lá do Nova Esperança, onde o Gilson, o vereador Gilson, conheço muito a Nova Esperança lá. E eu acho que com a ajuda do Gilson também, o vereador, a gente consegue, de repente, chamar o Marcelo Lanzarinho, o secretário de Saúde, para resolver essa demanda que é muito importante para os moradores lá. O problema de pegar o ônibus lá é que só tem disponível às 9h30 da manhã. Se eles perderem, gente, só às 11h30, ou seja, é muito longe do outro, e a maioria do pessoal quer ir cedo para o posto de saúde ser atendido. Para vocês terem uma ideia, o médico, ele lava as mãos, ele lava as mãos dele quando ele precisa, praticamente na cabeça do paciente lá, atrás. Mas é um lugar muito restrito. E aí a gente gostaria de pedir aos senhores vereadores e a todos que ajudem nessa demanda e visitem lá e façam, eu já fiz aí, inclusive, já foi feita a indicação e o requerimento aqui pela Câmara, pelo gabinete, para tomar providência sobre a ESF, que está muito defasado lá, e a gente acho que precisa de uma estrutura nova e um espaço maior, até para o atendimento daquela comunidade, que precisa muito de um atendimento bem melhor. Nessa tarde ainda temos, ainda visitei hoje, a Ana Maritessentim, é uma escola lá no Passo Manso, tem um investimento lá de 7 milhões e 300 mil também, investimento da prefeitura. As obras estão também de vento em poupas, lá a gente não tirou fotos e tal, não temos registro, mas a gente esteve lá fiscalizando, que é o papel do vereador, e as obras lá estão indo muito bem, visitei a Sônia lá, que é a diretora lá daquela unidade de ensino, e recebeu a gente muito bem lá, parabéns lá pelo... Opa, eu considero já uma parte para o meu amigo Adriano Pereira. Com autorização do orador, o vereador Adriano Pereira. Ronaldo, cumprimentar pelo pronunciamento, falado em realmente a importância de vossa excelência, está destacando o andamento das obras lá na Escola Anemaritess, que também este vereador fez suas reivindicações, acompanhou a luta daquela escola pela atual direção, que tem feito um bom trabalho, mas pelas direções anteriores, que obviamente fizeram parte dessas reivindicações lá atrás, APP, Conselho Escolar, aquela comunidade. Eu me lembro que quando ia nas reuniões da Associação de Moradores, lá atrás já era uma reivindicação na área de educação daquela comunidade, que precisa de atenção, obviamente, em outras áreas, posto de saúde, que encontra-se em uma casa alocada, a creche que encontra-se dentro da Capela Santo Antônio, precisa de um espaço próprio também, tem muitas demandas ali, mas essa questão da escola já sendo atendida, já acontecendo, é algo positivo que a gente destaca também. Então, parabéns a todos os envolvidos, a todos que participaram desta luta, esta casa que deu aval para acontecer essa obra também, que aprovou aqui o orçamento, tudo aquilo que tinha, que cabia a esta casa fazer, nós fizemos, e em breve esperamos poder estar lá junto, novamente, comemorando a entrega desta obra da Escola Número e Testo. Obrigado, vereador. Obrigado, Adriano. É como eu digo sempre, o pessoal pergunta, o Executivo é... Eu vou precisar, sim, um minuto e meio... Mais dois minutos, a Vossa Excelência. Ok, presidente, obrigado. É como a gente fala, né, cara? Na verdade, nada acontece sem a Câmara de Vereadores. O Executivo, para executar lá, ele precisa da Câmara de Vereadores. Ou seja, o Executivo, eles, claro, eles têm a incumbência de executar, mas primeiro passa aqui nesse Parlamento, e esse Parlamento é o responsável, é o poder maior do município. Mesmo porque somos votados também pela população que deu essa carta para a gente representar eles. Presidente, ainda tem um assunto que eu quero debater aqui, é a marcação sobre o estacionamento de carga e descarga na cidade de Blumenau. Eu estive até em São Paulo faz uma semana, e é totalmente diferente em São Paulo, que é uma cidade, uma capital. Blumenau é uma cidade bem menor. A marcação de carga e descarga em Blumenau a gente não vê. A gente vê marcação para deficiente, e também eu concordo, para pessoas idosas, sim, necessita. Mas como é que a cidade vai viver sem a carga e a descarga? E eu, como eu trabalho com carga e descarga, e eu trabalho com transporte, a gente sente muita dificuldade no município de Blumenau em carregar ou descarregar alguma carga no centro de Blumenau. Então, a gente tem que pedir, inclusive já pedi para fazer um requerimento, a marcação de carga e descarga e até que horário a gente pode fazer isso. Porque caminhão de valores tem a marcação dele. E por que que carga e descarga não tem, não é regulamentada? Tem que regulamentar isso, presidente. Acho que a gente precisa juntar forças aqui e cobrar isso. Lá da Guarda de Trânsito, o CISPAN, não sei qual é a secretaria, na verdade, que a gente tem que encaminhar isso, mas eu vou ver com o pessoal do gabinete para realmente cuidar desse assunto também. Sobre a municipalização do SESI, eu concordo contigo, meu nobre vereador Maurício Igual. A gente precisa participar, a gente tem que se engajar. O metropolitano está jogando em Ibirama, pegar uma 470. Igual a gente pega para ir assistir o nosso time jogar lá em Ibirama, isso já passou do limite. Esses dias, um domingo eu não fui, mas fui ano passado em todos os jogos. Eu peguei uma fila de volta de três horas até Blumenau, depois que eu saí do jogo do metropolitano. Precisamos também dar andamento e cobrar a promessa do governador. Tá bom? Obrigado, senhor presidente, por essa tarde seria isso. Obrigado. Obrigado.